Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo agora eu vou falar sobre o chá de hibisco. Afinal, Nutri, chá de hibisco ajuda a emagrecer, engorda, faz mal. Ainda tem muitas controvérsias com relação ao chá de hibisco e eu vou esclarecer pra você aqui nesse vídeo agora. Eu sou Ana Paula Gava, sou nutricionista e se você ainda não me segue aqui no YouTube, faça o favor de ir lá e seguir a Nutri, se inscreve aqui no canal, sabe por quê? Porque tem vídeo novo aqui todos os dias às 9 horas. Ah, tem mais uma coisa. Se você gostar do vídeo, curte aqui o vídeo, comenta. Isso vai ajudar, vai me ajudar, porque o YouTube vai entender que você tá gostando dos meus vídeos e aí com isso eu vou conseguir fazer mais vídeos aqui pra você todos os dias. Gente, olha só, muita gente acha que hibisco é uma erva. Hibisco não é, hibisco é uma florzinha, né? Hibisco é uma florzinha até bem bonitinha, tá? Uma florzinha de rosa pra roxinho, né? Meio lilásinha, meio roxinha. Então o chá de... o hibisco ele é uma flor, tá? Como é uma flor, você não pode ferver ao fazer o chá. Muita gente já começa aí fazendo chá de hibisco errado, tá? Como é que você vai fazer esse chá? Você sempre vai ferver a água e deixar em infusão. E você sempre vai fazer com a florzinha. Esse negócio de chá em pó. Tem muita gente que pega uns pós, principalmente nessas lojas de produto natural, tipo, pega uns pozinhos assim... rosa, sabe? E ah, mas isso aqui é o chá de hibisco. Não, você sempre vai... O chá de hibisco, se você for tomar, você vai tomar a própria flor, tá? Mas nunca ferver a flor. Sempre vai deixar em infusão por 10 minutos depois da água fervida. O bom do chá de hibisco, ele pode ajudar sim no processo de emagrecimento? Pode, ele é bem diurético, tá? Ele vai ajudar demais aí na questão de você eliminar, principalmente, substâncias tóxicas, né? Ele aumenta a produção da sua urina. Então vai te ajudar a diminuir a sua retenção ao longo do dia. Fora também que ele é muito antioxidante. Ele é muito rico em flavonoide. Ele é muito rico em antocianina, tá? Que são compostos antioxidantes que fazem muito bem pro nosso corpo. Diminui nossos radicais livres. Melhora a nossa função inflamatória, tá? Nossa capacidade anti-inflamatória. Então diminuindo a nossa inflamação corporal. Fora que esses flavonoides que eu falei com vocês, eles também atuam diminuindo o risco de cânceres. Então o chá de hibisco tem seus benefícios sim. E alguns estudos indicam também que ele age realmente ajudando aí no deslocamento da gordura. Pra que a gente tenha ajudando aí também na queima de gordura, ok? Mas ele sozinho não faz efeito, ok? Só que existem algumas questões com relação ao chá de hibisco que precisam ser levadas em consideração, principalmente se você for mulher. Bem, o chá de hibisco, ele também age diminuindo a concentração de estrogênio no corpo da mulher. Isso pode ser complicado em algumas questões, tá? Principalmente se você quer engravidar. Então muita gente fala assim, ah, o chá de hibisco ele causa infertilidade? Uma infertilidade transitória eu diria. O que que significa? Durante o período que você está tomando o chá de hibisco, ele vai diminuir sua taxa de estrogênio. E com isso você vai diminuir também, né, a sua capacidade de ovulação. Ou seja, você vai produzir, vai ovular menos, vai produzir menos óvulos. Então ele tem essa capacidade? Sim, ele tem. Então se você quer engravidar, não tome chá de hibisco. Então às vezes tem muita mulher que está querendo emagrecer para engravidar. Se você também está querendo emagrecer para engravidar, também não tome chá de hibisco. Tem vários outros chás que você pode estar ingerindo, tá? Outra questão também são as mulheres que fazem terapia de reposição hormonal ou estão na menopausa. O chá de hibisco também não é um chá indicado. Por que que não é um chá indicado? Por que? Na terapia de reposição hormonal você está repondo o hormônio, que é o estrogênio, por exemplo, né? E aí ele diminui. E na menopausa você já entra, a menopausa ela é caracterizada pela questão da diminuição da produção de estrogênio. Se você estiver utilizando chá de hibisco, você vai diminuir ainda mais essa produção de estrogênio, né? Então, fazendo com que agrave os sintomas da menopausa. Então, não é interessante você estar ingerindo esse chá. Outra questão também são grávidas. Grávidas e mulheres lactentes, né? Que estão produzindo leite, não vão utilizar também chá de hibisco. O chá de hibisco, ele está relacionado com abortos. Tem alguns estudos mostrando. Na verdade, gente, grávida não se toma chá, tá? Só pra começar, grávida não se toma chá. Nenhum desses chás utilizados para emagrecimento, grávida não toma. Ainda não tem nenhum estudo científico demonstrando a segurança do uso de chás com relação à grávida. Outra questão também do chá de hibisco é que se você tomar à noite ele pode atrapalhar um pouquinho o seu sono. E também a gente tem que considerar o não uso do chá de hibisco no caso de doenças cardíacas. Por quê? Porque como ele aumenta a produção de urina, você aumenta a eliminação de potássio e eletrólitos. E aí, pra questão de problemas cardíacos, isso não é interessante. Então, tomar cuidado com relação também a questões cardíacas. Mas uma questão que é bem interessante lembrar. Ele não... Estudos ainda não comprovam que ele causa infertilidade na mulher. Ele causa uma infertilidade transitória. Ou seja, você diminui a sua taxa de ovulação, sim, pelo período que você usa. E alguns estudos indicam, assim, que é interessante ficar três meses sem o uso de chá de hibisco pra você não ter mais os sintomas, né? Pra você... Pra ele realmente... Pra poder realmente limpar o seu corpo e ele não exercer mais aqueles sintomas que ele causaria. Então, se você tá querendo engravidar e tomar chá de hibisco, a minha sugestão é que você pare, tá? Eu já peguei pacientes no consultório que estavam utilizando chá de hibisco e não estavam engravidando realmente por causa do uso excessivo. Porque muitas mulheres, quando elas resolvem emagrecer, elas começam a tomar uma quantidade de chá tão exorbitante que o que que acontece? Ela passa a tomar, tipo, um litro de chá por dia, muito chá. E aí, às vezes, numa consideração muito grande. Tem gente que, às vezes, faz muito chá e coloca muita erva mesmo, tipo assim, ai, pra fazer efeito, né? E não, você pode estar utilizando aí pra 200ml de chá uma colher de sopa da folha ou da flor, no caso, se for o chá de hibisco. Então, lembrando, se você é gestante, se você quer engravidar, se você faz terapia de reposição hormonal, se você tá entrando na menopausa ou está na menopausa, ou se você tem problemas cardíacos, eu não aconselho o uso do chá de hibisco. Principalmente, se você quer engravidar, não use o chá de hibisco. Ele pode, sim, causar uma dificuldade na sua questão, na sua produção de ovos pela diminuição do seu estrogênio. Combinado? Gente, olha só, com relação ao emagrecimento, não sei se você já baixou, mas baixa. Na descrição desse vídeo aqui tem um link, tá? Vai aqui embaixo, aqui na descrição. Baixa esse e-book, é um e-book gratuito meu pra você, pra te ajudar no seu processo de emagrecimento com os 10 principais erros que as mulheres cometem ao resolverem emagrecer. Então, pode ter certeza que vai te ajudar demais aí no seu processo de emagrecimento. Baixa um presente meu pra você, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, ó, beijo, até o próximo vídeo por aqui. E, ó, beijo, até o próximo vídeo.